A Scania concluiu a ampliação da fábrica de motores identificada internamente como P16. A unidade Fabril, que tinha 23 mil metros quadrados, agora conta com 43 mil metros quadrados. Isso permite uma capacidade anual de produção de motores a combustão de 33 mil unidades. Esse vídeo tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos zero acidentes. Beleza pessoal, eu sou Gustavo Queiroz e já vou pedir de cara o seu apoio. Clica no troféu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as próximas novidades sobre o mundo dos transportes, MTED e a mobilidade do futuro. O empreendimento será responsável pela produção de motores Euro 5 para atender ao mercado nacional até o final do ano, estamos falando de 2022, e os de exportação também, bem como da nova geração Euro 6 para abastecer o mercado nacional a partir de 2023 e internacional de caminhões e ônibus. A novidade é que a fábrica já produziu as primeiras unidades do motor Scania Super, incluindo a apresentação formal internamente. A nova motorização é a mais eficiente da história da Scania e promete elevar a eficiência de seus produtos para novos patamares, aliás, não somente os seus, já que o seu desenvolvimento envolveu as engenharias de todas as marcas do grupo Trayton, que inclui ainda a MAN, a Navster International e também a Volkswagen, caminhões e ônibus. A única dúvida que ainda paira no ar é sobre quanto tempo vai levar para a Volkswagen adotar a motorização Super e em quais produtos. Vale lembrar que os motores a gás e biometano da Scania, tecnicamente, já atendem aos níveis de emissões de poluentes do Proconv P8, equivalente ao Euro 6. A montadora ainda confirma que está pronta para iniciar a produção do trem de força elétrico, quando considerar que o mercado nacional estiver pronto e interessado em receber a sua tecnologia, que já existe e segue sendo aprimorada na Europa. E por falar em Navster International, o executivo brasileiro Fábio Souza, que é vice-presidente e diretor-geral das operações da Scania no Brasil, está deixando seu cargo por aqui e vai assumir uma posição lá nos Estados Unidos, no board da Navster International. Pessoal, eu tenho uma novidade realmente para contar para vocês, uma grande novidade, eu diria assim, pelo menos para mim. E realmente em primeira mão, a gente acabou de comunicar à rede de concessionários poucos minutos antes de entrar aqui na reunião com vocês, mas eu estou partindo para um novo desafio, um desafio dentro do grupo Trayton, eu não estou deixando o grupo, aliás, eu continuo sendo funcionário da Scania Latinoamérica, seu Christopher Podborsky, mas eu vou trabalhar por algum tempo em outra empresa do grupo, eu estou me mudando com a minha família para os Estados Unidos e vou trabalhar na Navster International. E tenho a honra de anunciar e fico muito contente de que vou estar passando bastão para uma pessoa que todos vocês conhecem, que vocês admiram e reconhecido no mercado, que é o meu querido Silvio Munho. Silvio, por favor. Obrigado Fábio, obrigado por estar aqui com você, obrigado por ter me dado essa introdução e parabéns pelo grande desafio que você vai ter, um cenário completamente distinto do que você está acostumado, mas de acordo com a tua competência. Para mim é um orgulho e um prazer estar na direção da Scania Brasil, um grupo de talentos que a gente vem cultivando ao longo desses anos todos, e poder entregar para vocês continuadamente notícias interessantes, furos, novidades, e principalmente levar a vocês o espírito da Scania, a ideia da Scania e a proposta da Scania, de estar sempre muito perto dos clientes oferecendo a melhor solução possível. Muito obrigado, vamos em frente, é um prazer estar com vocês. Motores Euro 6 Scania Super, aqui no Brasil o lançamento está muito próximo, estou bastante ansioso para conhecer as especificações técnicas do produto tropicalizado Brasil.